Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar Já não vai adiantar, e recomeço do nada, sem reclamar Cento ZDs, o Moral da Bahia O meu coração pirata, toma tudo pela frente Mas a alma adivinha, o preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão Eu jamais me desespero, sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse, você não mudou Sou amante do sucesso, nele eu mando e nunca peço Eu cumpro que a infância sonhou Se errar eu não confesso, eu sei bem quem eu sou Oh, 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 eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar Já não vai adiantar, e recomeço do zero, sem reclamar Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar Já não vai adiantar, e recomeço do nada, sem reclamar As pessoas se convencem, de que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente, que o meu coração desejou Ah, o espelho me disse, você não mudou Sou amante do sucesso, nele eu mando e nunca peço Eu cumpro que a infância sonhou Se errar eu não confesso, eu sei bem quem eu sou Oh, 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 eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar Já não vai adiantar, e recomeço do zero, sem reclamar Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar Já não vai adiantar, e recomeço do nada, sem reclamar Faço o que quero, estou sempre com a razão Eu jamais me desespero, sou todo do meu coração Ah, o espelho me disse, você não mudou Você não mudou Não mudou